Olha, eu estou aqui no bairro Gerson Eco, onde tem uma mata próxima ao bairro e aqui a gente mostra aqui o cenário de que também aconteceu a queimada aqui, existiu incêndios também, período seco, aconteceu isso na área urbana, na área rural, nós estamos ainda nesse período e aqui também não ficou livre, teve queimadas nesse local. Uma moradora aqui do bairro veio aqui para buscar terra, para colocar nas plantas, no jardim e ela encontrou um tatu que foi vítima desse incêndio, desorientado e todo queimado, sem pensar duas vezes ela levou o animal para sua residência e começou a cuidar dele, mas ela percebeu que o animal precisava de mais cuidado, então entrou em contato com a nossa equipe de reportagem para que pudesse ajudar ela a arrumar um veterinário e alguém que cuidasse. Nossa equipe conversou com o secretário da SEMA, que nos passou para um biólogo e o biólogo veio com a nossa equipe até a casa da dona Lúcia, ela vai contar a história desse animal e eles vão levá-lo até a veterinária que vai cuidar e até que ele se reabilite para que possa voltar ao seu habitat natural, que é as matas, que é a floresta. Bom, nós estamos aqui no bairro Gerson Neco, vamos contar a história desse tatu, mas quem vai contar é a dona Lúcia. Como é que esse tatu veio parar na residência da senhora, a senhora está cuidando dele, o que aconteceu? Saí atrás de uma terra ali para botar nas minhas prantas, aí a hora que eu estava voltando, achei o bichinho desembestado, aí o que eu fiz devagarzinho na ponta do pé, fui lá, peguei pelo rabo e trouxe para casa. Dei banho e tentando, né, para ele poder salvar, aí pedi socorro para o Ricardo para vir botar ele no ambiente natural dele, que é o lugar dele, né, e a dona tem comida e água para beber. Próximo aqui tem uma mata, ele pegou fogo e ele estava no meio da cinza lá. Sim, no meio da cinza, tinha nada para comer, nada, 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 só andando desembestado, aí eu peguei e trouxe para casa, agora só quer dormir. Deu água para ele? A água e bebeu água umas duas horas, enfiando dentro da vazia d'água e banho nele e ele só querendo beber água, como é que está as orenhas dele, essa pecada ainda, ó. Colocou comida também? Sim. E comeu? Comeu tudinho, mas não sei o nada, e agora eu tornei panhar de novo, pensei, como ele só quer dormir, ó. Há quantos dias já aqui? Dez de ontem, à tarde. O que o pessoal falou, a família, os vizinhos? Muita gente quer comer, né? Ou não, protegeu o bichinho. Não, até lá em Minas Gerais, que eu mandei lá, falou, vamos comer? Falei, não, vamos soltar ele no ambiente natural dele, que é o lugar dele? Aí, vou conversar aqui com o Rogério, o Rogério é o biólogo da SEMA, foi ele que a gente procurou, procurei o secretário, o senhor Vilmar, contei a história, porque o bombeiro militar, ele faz o resgate do animal, mas já para soltar, e esse animal não pode ser soltado no ambiente dele da forma que ele está. Rogério, você atendeu o nosso pedido, veio aqui e agora o tatu será levado, será encaminhado para uma veterinária? Isso, nesse caso, como o animal está com ferimentos do fogo, ele está com queimaduras por todo o corpo, nas patas, ali a gente pode ver, então, a gente tem uma clínica veterinária que é parceira nossa, tem a doutora Carla, que ela é especialista em animal silvestre, e a gente vai levar para ela, eu já fiz contato com ela, para ela medicar ele, né, e passar o medicamento para até que ele se recupere das queimaduras, para a gente daí soltar de volta a natureza. Rogério, num caso desse daqui, ficando assim, sem o cuidado do seu medicamento, é difícil para o animal sobreviver, né, resistir? Sim, sim, realmente é difícil porque ele tem queimaduras ali graves, né, e às vezes por si só não vai se recuperar, né, precisa de uma medicação, né, ele deve estar sentindo muita dor também, né, então tem que passar a medicação para ele estar se reabilitando, para estar devolvendo ele à natureza. Agora, poucas pessoas ainda não conhecem esse trabalho, é muito satisfatório que vocês realizam, né, no caso da dona Lúcia, que o animal aqui não sabia o que fazer para ajudar, fez o que pôde, o necessário, e aí a SEMA entra com a parte dos cuidados. Para se caso acontecer isso, pode estar entrando em contato com vocês, através de algum telefone, para vocês virem, estar na casa da pessoa e resgatar esses animais? Sim, pode sim. Qualquer animal silvestre foi encontrado em área urbana, né, ou nessas áreas de fragmento florestal próximo, né, aos bairros, pode estar ligando para a gente, né, no caso ela pegou o animal que ele estava debilitado, né, estava precisando de ajuda, ela fez o correto, né, pode trazer para a sua residência, mas não mantém o animal na sua residência, né, ligue para a secretaria, a gente tem o telefone 3536 1521, e a gente pode estar fazendo esse acompanhamento com o animal, né, se for necessário levar para a veterinária avaliar, né, fazer uma avaliação, ver se ele precisa de uma medicação, senão a gente já reintroduz de volta a natureza. No caso de um animal como esse, que passou um trauma de queimada, foi retirado do habitat dele, não porque ele quis, mas por causa de um incêndio, vai ser agora tratado, ele consegue voltar normalmente para o habitat dele? Sim, consegue, ainda mais é que ele é um animal que ele já é adaptado a essas áreas degradadas, né, então ele vive tanto na mata como em áreas degradadas de pasto e até mesmo em áreas urbanas, né, às vezes uma plantação ali, ele vai, né, comer alguma coisa, ele é um animal que se alimenta de invertebrados, né, pequenos invertebrados, e até de carniça, então ele é bem adaptado a qualquer tipo de ambiente, né, então ele pode ser facilmente encontrado, né, próximo a bairros. Agora o tatuzinho vai ser levado. Lama Lúcia, parabenizar a senhora pela sua ação e agora é deixar ele ser cuidado pela veterinária. Com certeza, tomara que ela cuida bem dele, que solta ele adonde tem água, tem comida, para ele sobreviver, porque do jeito que ele está, ele vai morrer de fome e de sede. Se encontrasse outro, qualquer outro animal tinha trazido... De novo, e trago para minha casa de novo. Quem quer me denunciar, pode denunciar, porque eu mesmo denuncio. Parabéns. Obrigado. E aí Bom, acompanhamos o resgate do Tatu Lá no bairro Gerson Eco E a doutora Carla recebeu o animal aqui O animal está debilitado Já realizou alguns procedimentos Doutora, eu queria que você falasse Esses procedimentos foram realizados E o que fazer se acontecer porventura assim A dona estava cuidando É a maneira certa? É o procedimento certo? Então, primeiramente, bom dia O Tatu chegou com queimadura de grau 1 Então é uma queimadura de grau leve Não é o comum Geralmente nessas áreas que tem queimados Os animais já vêm bastante debilitados Porém, ele está com grau de desidratação A gente precisa tratar essa ferida Tratar essa desidratação Reestabelecer o paciente Que ele está bem debilitado Tanto que a gente manuseou ele com bastante facilidade Não é um animal que a gente consegue fazer isso Mas tudo transcorre para que ele tenha uma boa recuperação Acho que em breve já vai poder ser solto novamente É um animal que não é comum Acho que você recebeu um tipo de animal assim Ou já recebeu outro? Aqui na clínica não Eu já trabalhei com resgate Então a gente já tinha uma vivência com esse tipo de animal Mas porque a gente trabalhava literalmente dentro da mata Na clínica não é um animal comum Respondendo sua outra pergunta com relação A dona está tratando na casa Não é interessante isso Quando acontecer esse tipo de caso do animal invadir a propriedade O correto seria sempre ligar para o órgão responsável Porque tem um risco grande de contaminação por doenças Desses animais Eles são fômites de várias doenças E também tem um risco do próprio animal indefesa Acabar machucando essa pessoa Ou do tratamento não ser eficiente Porque cada animal precisa de um tratamento específico Desde o cachorro e do gato que você tem na sua casa Quanto a um tatu, uma preguiça Como já foi em outra ocasião Eles precisam de um tratamento específico para a espécie deles A gente não pode nunca generalizar De achar que o animal é igual uma pessoa pequena Ou igual um cachorro Ou como acontece com bastante frequência Porque nessa situação a gente pode intoxicar o animal Pode causar um nível de estresse grande Quando é animal silvestre e ele virar óbito Bom, no caso dela Ela encontrou na mata Próxima casa dela Tirá-lo de lá Então foi o melhor caminho Se tivesse deixado também Ele não teria resistido lá na situação que ele está? Possivelmente não Ele não teria resistido Ou ele seria uma presa fácil para um predador Então esse é o risco maior Sim, ela foi correta de tentar socorrer o animal Ela não foi um ato errôneo Muito pelo contrário Foi um ato de muita boa fé E principalmente de comunicar Para que esse animal fosse socorrido corretamente Que ele recebesse o suporte que ele está recebendo agora Que a SEMA foi e resgatou ele da maneira correta Com manejo adequado Se protegendo por ventura Se o animal arranhasse eles Alguma coisa assim também Porque a gente tem que pensar no animal E tem que pensar na nossa saúde também, né? Claro E agora ele está aqui com todo o suporte Já está sendo reidratado Já está medicado A gente já entrou com tratamento para essas feridas E se tudo transcorrer bem Logo a gente vai ter a soltura desse bichinho Prazo de quanto tempo? Olhando clinicamente Sei que tratamento Muita coisa pode mudar Mas um prazo assim De quantos dias? Então, isso é muito relativo De a gente dizer Como eu disse São queimaduras de grau leve Assim que a gente notar um início de cicatrização E esse animal já estiver disperso Ele já estiver ativo Já estiver comendo bem E já estiver terminado o tratamento com antibiótico Ele já pode ser solto Por quê? Quanto mais a gente segura esse tipo de animal Maior o risco de estresse E dele parar de se alimentar Ou de desencadear outros problemas Então, o tempo de antibiótico dele É de 5 a 7 dias Nesse período a gente já vai observar Se em uma semana Que seria 7 dias Ele estiver apto Ele já vai ser solto Se não A gente segura ele mais um pouquinho Até ele ter realmente condições Tanto da recuperação das feridas Que são grau leve Mas incomodam Prejudicam ele na alimentação No dia a dia dele Quanto na desidratação Na apatia No estado geral Doutora, ele passou momentos na queimada Que já deve ter gerado estresse Foi para uma casa Agora veio para cá Quando ele estiver apto a voltar Isso pode prejudicar ele No habitat natural dele Ou isso não prejudica? Não Não porque foi um período curto O animal quando ele tem Esse tipo de contato E ele entra em estado de estresse É muito rápido É um processo que leva Às vezes de minutos Até 72 horas Ele já apresenta os primeiros sintomas De estresse De grau de estresse Não é o caso dele Ele está apático mesmo Está pela desidratação Ele está muito desidratado A queimadura Ela causa uma desidratação grande Mas isso não vai prejudicar A recuperação dele Se fosse um animal filhote Talvez sim Porque aí prejudica Os instintos naturais De ele procurar comida Porque aqui ele vai ter comida à vontade Essas outras questões Mas por se tratar De um animal adulto A recuperação Geralmente é positiva rosa Música 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 Obrigado.